Esse frio tem história pra contar. Fala Fausto, tudo bem? Ei, Rodolfão! Olha, quando eu era um moleque, não tem tanto tempo assim, garoto, recém-formado, saindo da faculdade, chegando na Band no Rio de Janeiro pra trabalhar, de repente chega uma recém-formada, jovem também, com aquela cara de sulista do sul do Brasil, Anne Lotteman. Ela começava num projeto que era pioneiro dos canais Band News TV e Band Esporte, canais a cabo do Grupo Bandeirantes. Então é muito prazeroso a Anne ter começado, ter saído, ter aprendido muito e estar de volta à casa onde ela começou a plantar essa sementinha lá no Rio de Janeiro. Você certamente vai ainda alçar muitos voos altíssimos e com certeza aqui no Grupo de Comunicação Bandeirantes também. As portas estão abertas pra você. Se precisar, a gente está na área. Valeu. Logo no começo, ela já se tornou apresentadora oficial do Band News no Rio e a Anne desde o início tinha essas marcas registradas, né? Uma das marcas registradas dela também era ser loura, né? E um dia, Faustão, naquela coisa, tendo várias notícias pra entrar em São Paulo, várias coisas pra contar no Rio, me aponta na redação uma mulher morena, né? E quando eu o vi, era a Anne Lotteman. E ela, com os olhos arregalados, esses olhos azuis arregalados, olhou pra mim e falou João, será que tem problema? Então, ela fez um trabalho como modelo e pintou o cabelo, Faustão. Olha aí! Foi, Faustão. Estou aqui no estacionamento da Band aqui em São Paulo. Um lugar muito especial pra mim e pra Anne. Ela chegou do Rio de Janeiro e eu vi que a Anne estava muito fragilizada, porque ela tinha vindo pra São Paulo e deixado o Flávio no Rio de Janeiro. Eu não conhecia a Anne, mas eu procurei fazer com ela aquilo que eu sei que faz muita diferença pra todos nós quando nós chegamos num lugar novo. Eu ouvi a Anne, entendi a dor que ela estava sentindo, eu abracei a Anne e foi um abraço assim que a gente brinca que foi de outras vidas, um reencontro de outras vidas. Que orgulho eu sinto de toda a sua jornada e que alegria também sinto em saber o quanto está por vir. Brilha muito, minha amiga. Isabela Camargo, extraordinária, profissional. O João que contou uma bela história, essa doida que pintou o cabelo. Está vendo, João? Você que cadastrou a cada dia, você vê de um jeito? Aí, ela também já fez isso. E o Rodolfo Schneider, esse craque que é diretor da Band, e um âncora de jornalismo extraordinário. O João foi meu primeiro chefe no Rio e realmente rolou essa história. Eu cheguei um dia morena e ele disse, você está louca? E me tirou do ar. Aliás, não precisava tanto, não é, João? Pelo amor de Deus, foi um exagero isso. Mas, rapidinho, eu voltei a ser loira e ele me botou no ar de novo. Mas a gente aprendeu muito. O Schneider, a gente estava realmente começando ali, juntos, aquela empreitada toda. E foi muito gostoso esse começo da carreira. É sempre desafiador e é muito bom ver essas pessoas todas com quem você começou continuarem, a energia toda fluindo e indo para frente. E hoje, Schneider é quem ele é, não é à toa. E a Isabela, gente? Foi a pessoa que realmente, quando eu cheguei aqui desesperada, sem saber como que ia ser, ela foi lá, podia ser... A gente estava no mesmo lugar, a gente estava disputando praticamente o mesmo lugar. Ao invés de ela me olhar torto, não. Ela falou, vem aqui, vou te ajudar. Me dê um abraço e daquele abraço a gente não se abandonou nunca mais. Já temos aí 20 anos de amizade. Eu sou dinda da filha dela e ela é dinda dos meus filhos. Então, assim, é uma amizade que realmente nasceu aqui na Band. E eu falo que a Band tem isso, Fausto. É um lugar para você fazer grandes amizades e não abandonar essas amizades jamais.